Boa tarde a todos, boa tarde, vamos lá, o dia está acabando, mas não acabou ainda. Nós estamos aqui numa mesa muito importante, começamos o dia falando de educação infantil, falando da importância do brincar e chegamos agora no ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental. Tão desafiador quanto todas as outras etapas, se não for o mais desafiador. Nós estamos aqui discutindo, vamos discutir, vamos refletir sobre os anos finais. E é nessa etapa que os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tivemos nas mesas anteriores, falando sobre alfabetização, sobre os anos iniciais, e eu quero até fazer a referência a uma fala da professora Kátia. Se a gente não olhar para o terceiro, o quarto e o quinto ano do ensino fundamental, nós teremos grandes prejuízos no fundamental 2. E aí vamos fazer uma retrospectiva. Quem são os alunos de hoje do ensino fundamental 2? São os alunos que foram quarto e quinto ano no fundamental 1 da pandemia. Então, olha a dificuldade e olha a complexidade que nós estamos enfrentando. Além disso, nós, quando olhamos os dados e os municípios que têm ensino fundamental 2, sempre tem um desafio grande quando olho os resultados do IDEB. Isso em todos os municípios, isso também no Estado, isso também a nível nacional. O resultado dos anos iniciais sempre acaba sendo maior do que os resultados dos anos finais. E por que isso? Então, isso vem trazendo aí algumas provocações e nós precisamos pensar nisso. E olhando agora nesse cenário, o quanto isso vai ser ainda mais impactado, pensando que os alunos do ensino fundamental 2 não tiveram toda essa consolidação do ensino fundamental 1 nesse período da pandemia. Então, nós temos toda essa desigualdade de aprendizagem que já existia antes da pandemia. E agora, o que fazer com esses alunos e como fazer toda essa recomposição de aprendizagem? No fundamental 1, a professora Kátia muito bem apresentou, primeiro e segundo ano não tem novidade, é alfabetizar. E no fundamental 2, que além de toda a complexidade da área, ainda tem alunos não alfabetizados. Então, são muitos os desafios do fundamental 2, mas nós temos essa mesa maravilhosa. Não sei se elas trarão aí uma receita mágica, porque nós não temos receitas mágicas na educação, mas talvez algumas provocações e algumas reflexões que eu vou trazer aqui para vocês. Então, mediante todos esses desafios dessa etapa, como garantir a aprendizagem desses estudantes? Como a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida desses estudantes? Nós também falamos muito em projeto de vida no fundamental 2, no ensino médio, e como garantir isso nessa etapa? E como formar essas novas gerações? Que além de todos esses desafios, essa questão da desigualdade de aprendizagem, nós sabemos que no fundamental 2 também tem a questão aí da adolescência, fervendo aí nas veias dos nossos alunos, as questões digitais, que são os alunos que nasceram no mundo digital e que são digitais, tudo isso borbulhando, e nós temos que dar conta de tudo isso. Então, nós teremos aqui essa mesa para falar um pouco desses desafios e o que nós poderemos fazer a partir deles. Bom, nós temos aqui a Bárbara, da Fundação Lema, nós temos também uma secretária do Estado de Educação e nós temos a Maria Regina, que é assessora técnica pedagoga da Undime. Então, nós vamos trazer um pouquinho de cada realidade e vamos começar com a Bárbara, que é coordenadora de impacto da Fundação Lema. Bárbara, seja muito bem-vinda a essa mesa. Você tem 15 minutinhos. A gente sabe que é pouco, mas eu tenho certeza que você vai fazer valer muito esses 15 minutos. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Uma alegria enorme estar aqui representando a Fundação Lema. Gostaria de agradecer a Undime, em nome da professora Márcia, em nome do professor Luiz Miguel. Acho que, Márcia, você já trouxe uma introdução, já foi pincelando vários dos elementos, certamente a gente vai passar aqui nas apresentações. Como fundação, aqui trago muito mais dados sobre um diagnóstico do tema e aqui algumas ideias lá no final sobre sonhos e caminhos possíveis. Certamente vai ser muito bacana poder ouvir Márcia Regina e a secretária aqui contando sobre as experiências dela. Vou tentar cumprir o tempo, sei que é um desafio, a gente já avançou hoje no tempo ao longo do dia. O passador. Prontinho. Então, bom, como dito, vou trazer aqui seis grandes desafios. Longe de mim querer trazer todos, a gente sabe o tamanho dos desafios e o volume e complexidade para resolvê-los. Então, tentem agrupar em seis grandes, assim como trago no final seis grandes sonhos que nós, como Fundação Lehmann, apoiando diversas redes municipais e estaduais, a gente compartilha e é onde a gente quer chegar nos próximos anos. Quais são esses seis grandes? Vou passar por cada um deles aqui em mais detalhes, mas para listar aqui o panorama inicial. O aumento da taxa de insucesso, da evasão, taxas de reprovação. A baixa aprendizagem com aumento de defasagem. Tivemos aí um painel abordando recomposição de aprendizagem. Um tema muito caro para qualquer uma das redes de ensino nesses anos de pandemia. Saúde mental e um baixo acolhimento a esses alunos. Responsabilidade compartilhada entre estados e municípios. A gente vai olhar para os dados sobre isso. As mudanças na vida dos adolescentes. A professora Márcia trouxe isso agora há pouco, já elementos importantes. E o racismo estrutural. E eu trouxe ele porque a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade de, num fórum, com tantos dirigentes municipais, tantas pessoas especialistas no tema de educação, a gente olhar e atacar as desigualdades raciais que a gente tem na educação. Vou passar aqui por cada um deles. Então, aumento da taxa de insucesso. A gente viu ao longo do dia. A gente tem aí o pessoal da Unicef presente nos estandes, que trabalham com busca ativa escolar e com trajetórias escolares de sucesso. A gente sabe o quão desafiador esse tema já era antes da pandemia e o quanto isso foi agravado. Para pincelar alguns dados que a gente tem, ainda antes da pandemia, a gente tinha apenas 82% dos jovens com 16 anos concluindo o ensino fundamental num tempo adequado. Isso em 2020. A gente sabe que isso foi agravado. E daqui a pouco os dados vão nos trazer mais um pouquinho de cor a essa história. Existem diferenças significativas, tanto na taxa de sucesso quanto no aprendizado. Depois a gente vai ver isso daqui a pouquinho nos próximos slides. Quando a gente compara, quebra por região, por raça e por nível socioeconômico. E para trazer visibilidade para essas diferenças, a gente tem que a taxa de sucesso para alunos brancos é de 87%, enquanto a gente tem 77% de taxa de sucesso para alunos negros. O que explica esses 10% de diferença? A gente vai falar disso aqui no final. E claro, como vocês todos aqui bem conhecem, a gente tem diferenças significativas entre nível socioeconômico e entre regiões do país. Queria trazer também que há um aumento relevante da taxa de insucesso quando a gente passa dos anos iniciais para os anos finais. Então, quando a gente olha aqui para os dados, a gente tem que 10% de reprovação e 2% de abandono no sexto ano. E quando a gente olha ali para o quinto ano, isso é menos da metade. Então, a gente tem o dobro de taxas de insucesso quando a gente passa dos anos iniciais para os anos finais. E a gente, junto com alguns parceiros, Tau Social e BID, a gente, ao longo da pandemia, a gente acompanhou por meio das pesquisas do Instituto Datafolha, as ondas. E a gente tem um dado da pesquisa que acabou de sair que mostra que agora a gente não está falando de anos da pandemia. O principal motivo para o aluno desistir da escola é a perda de interesse. 32% dos pais dizem isso. E a gente sabe que esse número, claro, é uma amostra significativa e ele pode ser até maior quando a gente quebra isso aqui por região, por raça e por nível socioeconômico. Segundo elemento, a baixa aprendizagem com aumento de defasagem. Aqui a gente tem, no gráfico, os resultados do Saeb 2015-2019. E o que a gente consegue ver, o que está ali pintadinho em azul, é o resultado do Saeb 2019 e o que está marcado em vermelho, o Saeb 2015. Então, a gente consegue ver que a gente teve um aumento médio no nível de proficiência de 2015 para 2019. Só que quando a gente compara do quinto ano para o nono ano para o terceiro ano, a gente vê uma queda significativa. Então, apenas 24% dos estudantes do nono ano têm um nível adequado de aprendizagem em matemática e apenas 41% em língua portuguesa. Acho que é importante dizer, e outras pessoas que passaram por aqui trouxeram, a gente não tem uma definição dada pelo INEP hoje de aprendizagem adequada, a gente está partindo aqui da mesma metodologia que todos pela educação trouxeram. Aqui na notinha vocês conseguem ver. E é similar às metodologias que foram trazidas aqui. E, claro, esse déficit gerado de aprendizagem que vai caindo dos anos iniciais para os anos finais tem um impacto significativo lá no final da trajetória escolar. Quando a gente chega ali e olha para o terceiro ano, a gente consegue ver, especialmente em matemática, como os dados são desastrosos, para dizer o mínimo. E aí, claro, vem pandemia. A professora Marcia já trouxe. A gente, no plural mesmo, porque eu tenho certeza que todos aqui acompanharam por meio de muitas pesquisas amostrais ou não, de percepção. E daqui a pouco a gente vai ver, a partir dos resultados, o Saeb, como a gente teve um agravamento significativo do aumento de defasagem durante esse período. E aí, trazendo um dado atual, também da pesquisa Datafolha feita recentemente, a gente tem que apenas 39% dos alunos tiveram a possibilidade de participar de aulas de reforço escolar. Isso em julho de 2022. Ou seja, ainda que o assunto de recomposição, reforço, diversos nomes que a gente dá, esse termo, e podem ter diferenças conceituais, eu acho que o fato aqui é quatro em cada dez alunos ainda não acessam reforço e recomposão de aprendizagem no momento presente. E, claro, de novo, aqui a gente tem desigualdade significativa. E quando a gente olha aqui, especialmente para nível socioeconômico, a gente vê que a gente tem 43% de alunos que não acessam nos níveis socioeconômicos menores versus 33%. Então, de novo, aqui um gap, uma diferença de 10%, que é bastante significativa. As desigualdades nesse acesso a reforço e recomposição, elas também se mostram regionalmente. E a gente tem que esse número, ele chega em 53% no sul, enquanto no nordeste esse número cai para 28%. A gente está falando aqui de mais do dobro de alunos na região sul que acessam aulas de reforço escolar versus 28%. É, de novo, muita desigualdade. Estou reforçando isso porque o tema da equidade passa toda a apresentação e todos os desafios que a gente vive hoje. Então, desculpa estar repetindo e repetindo, mas acho importante. Terceiro ponto, desafios relacionados à saúde mental e acolhimento. Esse, a gente fala, putz, ele foi agravado durante a pandemia. Sim, ele foi muito agravado durante a pandemia, mas antes a gente não olhava para esse tema com tanta atenção quanto agora, talvez pelo agravamento, mas também por a gente não estar olhando de forma tão intencional. E eu acho que agora é a hora, mais do que nunca, de a gente olhar para esses dados e entender qual é a resposta que a gente pode dar. Hoje, a gente tem 24% dos alunos se sentindo sobrecarregados, 18% tristes. De novo, esses dados são de pesquisas atuais e não do histórico pré-pandemia. 34% dos estudantes com dificuldade de controlar as emoções. Aqui eu trouxe algumas pesquisas amostrais que a gente tem, uma com uma abrangência bem grande, feita pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que nos traz que 642 mil alunos de ensino fundamental e ensino médio, de anos finais, que desse total da amostra, praticamente 70% relatou sintomas de depressão e ansiedade durante o período pandêmico. Sete em cada dez alunos. É muita coisa. E a gente sabe, também estava presente aqui na fala de abertura, que esse tempo de pandemia levou esses jovens, assim como todos nós, a diminuir a atividade física, a passar mais tempo nas frentes das telas. E isso traz, e tem pesquisas mostrando, o maior risco de depressão, incidência de ansiedade e diminuição da capacidade de socialização. Tinha um dado aqui que eu pulei, mas eu vou voltar, porque a gente também tem poucas pesquisas que nos mostram isso, que é o aumento dos casos de agressão dentro da escola. Casos de agressões constantes, e aqui a gente tem um aumento significativo, 48% a mais do que o período pré-pandêmico. Muitos de vocês devem estar vivendo isso nas suas redes e com desafios significativos de como lidar. Não é um tema simples e não exige solução simples também. O quarto ponto é falar sobre de que é responsabilidade os anos finais. A gente sabe que esse tema é delicado, porque isso é bem diferente quando a gente olha a nível de Brasil. Nesse gráfico a gente consegue ver tudo o que está em rosinha, que ali na ponta a gente tem em Ceará, e aqui a gente tem em Paraná e Distrito Federal, mostra quão municipalizado ou estadualizado a gente está. No caso do Ceará, a gente está muito municipalizado, e aqui para a direita muito estadualizado. Esse é um desafio grande, não porque a gente está trazendo aqui que a gente acredita que tem que ser um ou outro caminho, mas o fato de a gente ter modelos híbridos em redes municipais dificulta muito a gestão. A gente deve ter casos aqui de pessoas que passam por isso liderando redes de ensino. Então, se a gente puder olhar e trabalhar de forma cooperativa para a gente ter um único modelo dentro das redes municipais, certamente isso pode ajudar demais a olhar para o problema. Não estou trazendo essa informação para dizer que redes onde a gente tem maior municipalização, maior estadualização, refletem em resultados do IDEB. A gente fez esse teste, então, se vocês olharem na barrinha aqui embaixo, as redes mais estadualizadas, mais municipalizadas, têm um IDEB médio de 4,4, enquanto para cá a gente tem um IDEB médio de 4,5. Ou seja, não varia. Então, aqui não é uma defesa por um modelo ou por outro, mas olhar com atenção e com intencionalidade para quais os desafios de gestão que isso traz. Quinto ponto são as mudanças na vida dos adolescentes. Em um estudo quali-recente que a gente fez, e aqui eu faço um breve parênteses, nós, na Fundação Lehman, a gente redesenhou a rota, pela primeira vez fizemos um planejamento de 10 anos, e o resultado desse planejamento trouxe o tema dos anos finais para o centro das nossas metas e prioridades, assim como a alfabetização e alguns outros temas. E a gente tem uma equipe grande dedicando a pensar uma nova concepção de escola para os anos finais. E, dentre os trabalhos que eles fizeram nesse último semestre, eles fizeram muitas entrevistas, sejam com gestores, professores, coordenadores pedagógicos e alunos, para entender quais são, de fato, as mudanças pelas quais os alunos passam, do final do quinto ano para o final do nono ano. E eu acho que essa tabela resume de forma bastante interessante desafios que a gente vê de desconexão de como aqueles alunos se engajam com a escola para o que, de fato, existe hoje na escola tradicional. Então, os adolescentes aprendem vivenciando o espaço público, e a escola hoje não estabelece diálogo com esse espaço, com esse território. E aqui estou trazendo de forma generalizante, cometendo o risco de não estar abordando diversidades importantes, mas não é um estudo quântico, é um estudo quali. Adolescentes têm a fã de questionar e a escola não os ouve. Adolescentes estão descobrindo o próprio corpo e sexualidade é um tabu. Adolescentes gostam de música, gostam de jogos, e a cultura de poder trabalhar com isso na escola, em muitas redes, isso não é abordado. Adolescentes querem pôr a mão na massa e o ensino ainda é pouco prático. Então, aqui tem uma série de exemplos sobre esse tema. E, para fechar aqui o bloco de desafios, e vou acelerar para conseguir não extrapolar tanto o meu tempo, professora, o bloco do racismo estrutural e de quais são as suas consequências e impacto na educação. Aqui a gente tem um resumo de proficiência em língua portuguesa e matemática de crianças brancas, pardas e pretas. O que está mais escuro são as crianças brancas, o que está mais claro são crianças pretas, para quem tiver dificuldade de enxergar. E aí a gente tem ali a sinalização da média. Então, no caso de língua portuguesa no quinto ano, a gente tem uma média Brasil de 40%. Quando a gente olha para alunos brancos, a gente está falando de 49%, 10% a mais da média. Por que será? Porque a gente tem o outro lado da moeda. A gente tem ali crianças pardas e pretas com desempenho abaixo. Nesse quadro resumo, eu trago aqui o que a gente consegue tirar de insight mais importante em relação a esses dados de 2019. A média Brasil em língua portuguesa, ela subiu 21% nos últimos 10 anos, contabilizando de 2011 a 2019. Mas os alunos negros cresceram só 3%. Em matemática, o Brasil evoluiu 16% nesses mesmos 10 anos, mas os alunos negros não só não cresceram, como caiu 2,5%. Não dá para a gente deixar de olhar para a gravidade de dados como esse. E, por fim, ainda aqui nesse bloco dos desafios, a gente vem também da Fundação Lehman com foco muito intencional, trabalhando o tema de equidade racial, tendo criado uma gerência para isso, em diálogo com muitas organizações, muitos especialistas e muitas pessoas do governo que trabalham o tema em suas redes, estudando os motivos pelos quais o racismo impacta o desempenho escolar de aluno e pensando em quais são as formas e possíveis soluções para isso. E aqui eu trago três grandes blocos de motivos, certamente existem outros, mas esses são muito fundantes do debate do racismo na educação. Então, barreiras de acesso, a gente tem muitos dados, não trouxe aqui porque a minha apresentação já estava repleta de dados, mostrando que maior tempo de deslocamento dos alunos pretos, vários alunos brancos para a escola, a gente tem o maior nível de instrução dos pais de alunos brancos em detrimento dos alunos negros, a gente tem que os alunos pretos podem acessar mais oportunidade, desculpa, os alunos brancos acessam mais oportunidade fora da escola como leitura de livros do que os alunos negros. Então, são diversas barreiras de acesso. Um segundo grande bloco é o fator pertencimento, ou, nesse caso, não pertencimento. Quando a gente tem um aluno negro que não enxerga dentro do corpo diretivo da escola figuras negras em posições de liderança e só figuras que estão trabalhando na limpeza e na manutenção, isso traz uma mensagem de não pertencimento. Quando nos livros didáticos a gente não tem mensagens e rostos negros representando aquela história, isso também traz uma mensagem de não pertencimento, que ela é reforçada ao longo de toda a trajetória escolar. E, em terceiro lugar, e não menos importante, porque, na verdade, é transversal a tudo isso e a estrutura antifundante é o racismo estrutural e o que vem com ele. Vieses inconscientes nos processos de ensino-aprendizagem que trazem microagressões frequentes, diárias, para esses alunos e quais são os impactos disso na trajetória desse aluno. Se a gente voltar lá no 1, taxa de insucesso, a gente vai ver que isso aqui se fecha. E aí eu queria trazer uma frase que a gente vem repetindo na Fundação, já não sei mais bem quem é o autor, mas vieram de várias conversas, que é a escola é, ao mesmo tempo, um espelho, porque ela espelha o racismo que a gente vive na nossa sociedade e a nossa dívida histórica com a população negra, mas também é uma janela que aponta para o nosso futuro. E, se a gente não trabalhar esse tema agora, o nosso futuro vai continuar reproduzindo esse passado. Estourei muito, então eu vou realmente, mais dois minutos, falar sobre para onde vamos, porque acho que vai ser muito mais rico ouvir as colegas aqui de mesa. Aqui a gente tem seis grandes sonhos. Eu não trouxe propostas práticas de como solucioná-los, mas eu queria que vocês ouvissem muito na linha de inspiração, porque acho que é disso que a gente está falando aqui, de sonho. Qual que é a escola de anos finais que a gente quer para o Brasil? A gente quer uma escola que promova o desenvolvimento integral daquele estudante, que tenha alta expectativa de aprendizagem sobre o estudante, que possa desenvolver com equidade competências socioemocionais e culturais, e não apenas aprendizagem. A gente quer uma escola que promova o protagonismo do estudante, que o estudante esteja no centro. A gente quer uma escola que permita ampla diversidade de experiências em diferentes espaços, e isso dialoga com a vontade dos próprios estudantes. A gente quer uma escola que conecte conteúdo com o próprio repertório de vida daquele estudante, que comunidade e família possam estar presentes, trabalhando junto. Há uma forte conexão entre estudantes e professores nessa escola que a gente busca, e os professores dialogam com seus estudantes, compreendem seus sentimentos e o porquê eles se sentem preparados ou despreparados. E, por fim, também respondendo a um dos desafios, a escolha é acolhedora. E ela tem um papel não de fragilizar ainda mais a saúde mental desse aluno, mas de trabalhar para prevenir e para tornar aquele aluno pertencente e acolhido no espaço escolar. Então, o nosso sonho é desenvolver e implementar essa escola. Ela é muito bonita, né? Vamos juntos tentar implementar. Não é desafio fácil, porque tem todos os outros seis grandes desafios que a gente narrou. E aí, para fechar, e eu dar aqui os meus 30 segundos de contribuições sobre caminhos e coisas que a gente na Fundação Lehmann vem refletindo sobre possibilidades de inspiração, trago inspiração em três grandes blocos. O primeiro deles é ações para acolhimento, o segundo, inovações curriculares, e o terceiro, ações de recomposição, redução de defasagem. Nada disso aqui é a gente só que implementa. Pelo contrário, a gente aqui está no esforço de mapear boas práticas em cada um desses três grandes blocos. A gente vai ver ali, quando a gente olha para ações de acolhimento, reforço em despertencimento, o modelo do ensino médio integral, que, inclusive, somos grandes entusiastas, mas a gente não acompanha, não é o tema que a gente acompanha de perto. Então, esse é um esforço de mapear diversas boas práticas. Por falta de tempo, eu não vou conseguir passar por todas elas, mas esse material vai ficar disponível. aí no site está o Jimmy e recomendo que conheçam algumas delas. Eu, de muito perto, no ano passado, tive a oportunidade de acompanhar o Impulsionar. Sei que tem redes aqui. Pedro está ali para dizer que eu conheci ontem, que é fã do programa. Teaching at Right Level foi citado hoje aqui pelo Ministério. A gente vem implementando em parceria com o Instituto Gesto em dois estados brasileiros, tendo resultados efetivos. A gente acompanha o que faz o Instituto Ami Sua Mente, trabalhando com o tema de formação para docentes e gestores escolares em saúde mental. Então, acho que aqui tem um material rico, vasto, que serve de inspiração e, por falta de tempo, não vou conseguir aprofundar mais. Vou parar por aqui para passar para as colegas. Agradeço demais a atenção de vocês e bom finalzinho de evento para a gente. Obrigada, Bárbara. Os desafios são grandes. E agora eu vou convidar a professora Leuzinete Pereira da Silva. Ela é secretária de Educação do Estado do Maranhão. É graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. Mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Ciências da Educação. Ao longo de sua jornada, obteve aprovação em sete concursos públicos das esferas Federal e Estadual. Educadora de carreira, tem larga experiência na educação básica de 15 anos de experiência na UEMA e UFMA como docente. Foi professora da graduação e pós-graduação da Universidade Seuma, lecionando por uma década. Na Secretaria de Educação do Maranhão, é professora e supervisor escolar. Também atuou como técnica superintendente da educação básica e secretária de junta de ensino. Então, a professora Leuzinete traz aí uma grande bagagem e eu tenho certeza que nesses 15 minutos ela vai falar um pouquinho do muito que ela tem aí nessa trajetória que muito vai contribuir conosco. Professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Quase boa noite, não é? E aí isso me desafia muito mais ainda, porque é o final do dia, todos já um pouco mais cansados. Eu também, porque vim do Maranhão hoje e volto hoje ainda. Mas, senhoras e senhores, muito obrigada pela acolhida carinhosa. Meus cumprimentos a Undime, pelo magistral, pelo belo, não só de estética, mas de conteúdo, evento, que marca já uma década de eventos exitosos. Professora Márcia, meus cumprimentos. Professora Bárbara, professora Maria Regina. Eu queria saudar a plateia, todos esses valorosos, bravos, dirigentes municipais de educação, na pessoa do professor Marconi, secretário municipal de Poção de Pedras no Maranhão, e presidente da Undime Maranhão. Em nome dele, eu cumprimento, saldo e aplauso todos vocês que cuidam da base da educação. Olha o nome, ensino fundamental. Meu aplauso, de fato, para vocês. eu trago aqui o abraço do nosso presidente do Conselho Nacional de Secretários, que eu tenho a honra de representar este valoroso Conselho de Ensino Médio dos Secretários Estaduais de Educação, professor Vitor de Ângelo, manda um abraço para todos. Não pôde estar aqui, mas vim aqui compartilhar um pouquinho desse tempo curto e desafiador. Eu já alertei a professora Márcia, a professora vai ter o difícil missão de controlar o tempo e ainda mais com a professora apaixonada, quando ela pega o microfone e ainda sai andando, aí é mais difícil ainda. Muito cuidado com ela. Sou eu, professora de Ensino Médio e como professora de Ensino Médio também olhava, há uma mania do Ensino Médio olhar para o ensino fundamental e dizer assim, a culpa é de vocês, não é? A gente escuta muito isso, não é? É lá, o problema está lá no Ensino Fundamental, porque chega fragilizado aqui no Médio, mas não é bem assim. Essa mesa, esse evento, aqui já teve o senhor, excelentíssimo senhor ministro, estamos aqui com ladeados, com secretários municipais, técnicos das cidades, a Fundação Lema, uma instituição que todos nós respeitamos muito pelo trabalho qualificado, também parceiro do Maranhão, educação se faz ombreados, está lá na Constituição Federal, a educação é um direito de todos, dever do Estado, da família e da sociedade. não há culpados, não há culpados, não dá para transferir culpas ou responsabilidade, nós temos é que nos comprometer, como nos ensina Paulo Freire, quando ele diz que o homem é consciente e na medida em que ele conhece, ele tende a se comprometer com a realidade. O compromisso da educação, senhoras e senhores, é de todos nós. os desafios que eu vou compartilhar aqui muito rapidamente são desafios de todos nós, cidadãos desse país. A educação é responsabilidade nossa, de todos nós. É um direito público subjetivo, mas ela deve ser assumida por todos, independente de onde estejamos, União, Estados, municípios, instituições da sociedade civil, famílias, todos nós. É por isso que esse evento é muito importante, porque ele marca o congraçamento, a união de todos e estabelecer aquele preceito também preconizado pela nossa Carta Magna, que é o regime de colaboração tão importante para que nós consigamos avançar. Mas vamos lá aos desafios. O ensino fundamental, ele tem desafios aqui também já revelados, a professora Márcia pontuou na sua fala inicial, a Bárbara citou alguns desafios, inclusive em números, mas tem dois muito marcantes. Os anos iniciais me parece que aparentemente mais fácil, embora na minha avaliação muito modesta, senhoras e senhores, eu acho que temos que ter um cuidado redobrado com os anos iniciais. Os dados apontam que parece que ele está feliz, está tudo bem, porque em indicadores eles apresentam números melhores, mas eles são muito importantes, os anos iniciais. Se vocês derem uma olhada nos países que mais avançaram em educação, via de regra, eles têm um tratamento muito cuidadoso, muito zeloso, com a educação infantil e com os anos iniciais do ensino fundamental, justamente porque o ensino fundamental é base, por isso que ele é fundamental e ele é cuidado por vocês, é por isso que eu tenho um respeito enorme para os secretários municipais de educação, sempre que eu recebo um prefeito lá na secretaria, um secretário municipal, o cidadão está lá na cidade, como diz o Aristóteles, a cidade, a polis, está lá as pessoas para serem felizes, e são elas que estão lá o tempo todo atrás de vocês, do secretário municipal, então as coisas acontecem nas cidades, o Estado, para falar a verdade, é quase um ente abstrato, existem as pessoas nas cidades, o professor retoma os conteúdos vistos nas primeiras séries, e ao mesmo tempo eles têm que ensinar aqueles conceitos mais complexos, que vai dar a base para o ingresso no ensino médio, isso é muito desafiador, o aluno se vê com vários conhecimentos diferenciados, e por sua vez os estudantes vão entrar na adolescência, a Bárbara citou alguns pormenores do atual contexto, as dúvidas existenciais, os medos, um mundo acelerado, mediatizado pela tecnologia que tornou todos os sentimentos mais exacerbados, e a pandemia senhoras e senhores exacerbou ainda mais esses sentimentos, por isso que está ainda mais desafiador hoje. E ainda tem o detalhe nas comunidades mais vulneráveis, que as crianças, os jovens, às vezes precisam ficar em casa, ajudando na família, cuidar dos menores, ou até sair para ajudar no orçamento familiar. dados de 2021 do censo revelam esses dados, 26 milhões de matrículas, 12 milhões estão nos anos finais. É muita gente. No quadro que eu vou mostrar a seguir, nós vamos fazer uma comparação. Em comparação a 2017, a rede municipal elevou a participação nas matrículas em 2.1, e houve uma redução de 2.2 no número de matrículas na rede estadual, que historicamente tinha a matrícula desses anos finais. É isso que eu mostro aqui em gráfico muito rapidamente, o laranjinho aí, total, anos iniciais, o verde e o claro, o azul, anos finais. Observem que a gente tem dado acesso, embora uma queda leve de matrículas, que vocês podem ver, mas o acesso está de algum modo assegurado pelos indicadores. Com relação ao IDEB, os resultados revelam, obviamente, uma melhora nos anos finais do ensino fundamental, como aqui apontei, com 4.9 em 2019. Mas, de qualquer modo, a meta ainda não foi atingida para esse ano. Se tirar a rede privada, deixar só a rede pública, o IDEB é 0.3 inferior nos anos finais do ensino fundamental. Eu não sou da área de estatística, mas quero crer que isso não é tão significativo, o que mostra que o Brasil tem o desafio de um sistema, na verdade, não é rede pública, não dá para culpar o município, o Estado. O desafio, reiterando o que disse, é de todos nós, é sistêmico. Mesmo não alcançando a meta, a gente precisa reconhecer todo o nosso esforço, conjunto, todos nós, principalmente vocês, que estão lá perto dos estudantes. A rede pública mantém uma trajetória consistente de melhora, crescendo 1.4, sobretudo em comparação ao início, quando foi estipulada a primeira meta. Eu não vou pontuar em números, mas só para vocês observarem que é IDEB 2017, 4.7, e IDEB 2019, 4.9. A meta era 5.2. Eu estou trazendo só o Brasil, não vou detalhar a região, esse material vai ficar disponível aqui para vocês e também é um material, claro, público, está lá no site do Inep. A mesma coisa aqui, só rede pública. O outro slide mostrava a rede total, que inclui rede privada. A mesma coisa, o IDEB 4.4, o IDEB 2019, era projetado 4.6, a meta era 5, também não atingimos. E aí o mapa fica assim. Se a gente for olhar desde 2005, quando foi a primeira trajetória, vocês podem olhar, o mapinha vai, quanto mais amarelinho, todos conhecem, o laranjinho até 3.4, o verdinho clarinho, 3.5 a 4.4 de IDEB, o verde mais forte, 5.5. Aí nós temos um panorama de 2005 até 2019. Observem que a gente tem ficado verdinho, muito devagar e tenuamente. Observem também, senhoras e senhores, uma discrepância regional também. É um modelo de desenvolvimento regional desigual que o economista Francisco de Oliveira já falava lá atrás, que o Brasil imprimiu desde a década de 30. Então, é só para a gente ver o tamanho do desafio. Mas segue o esforço revelado. Esse mapa, nos anos iniciais, ele é bem mais verdinho. Todavia, paradoxalmente, se nós formos olhar em proficiência, em conhecimento, quando a gente viu aqui as doutoras, especialistas em alfabetização, quando a gente vê o resultado de fluência feito recentemente em alguns estados, nós observamos que quase 80% das crianças são consideradas pré-leitoras, o que é muito desafiador. Quer dizer, o IDEB está melhorando, mas elas não têm tida a proficiência adequada. Vamos lá, que o meu tempo está passando. Mas, quando a gente dá uma olhada para esse quadro aqui, ele é muito desafiador. Eu fico muito incomodada com ele, mas a gente precisa... O Darcy Ribeiro disse que só tem dois caminhos na vida. Ou nos resignar, aceitar as coisas passivamente, deixar como está, e dizer, não, é assim mesmo, ou nos indignar. O caminho da indignação, eu acho que ele é necessário. A gente tem que se indignar com essa realidade todos os dias. Olhar para esses números e dizer, nós não somos isso. o Brasil não é isso. O Brasil é muito maior, o Brasil é gigante, é melhor, nós somos profissionais muito qualificados, nós temos condições de mudar essa chave, como se diz. Aqui, senhoras e senhores, tem o percentual de municípios, então, é total. Aqui tem município que se esforçou bastante, teve IDEB, sei lá, 8. Acho que temos aqui, IDEB 8. Mas ele, juntando tudo, para você ver como é importante, gente, a integração, a união. Não adianta um esforço sozinho, de um município. É preciso que todos andem juntos. Em 2013, foi feita uma pesquisa, que foi publicada pela revista Exame, que apontou quatro coisas que a gente precisa fazer para melhorar a educação. Não é muita coisa, gente. Não é programa mirabolante, não é muita inovação. Quatro coisas simples. Valorização dos profissionais da educação. Nosso aplauso aos professores, por favor, que estão lá. Nenhum sistema avança sem valorizar a profissional da educação. Segundo, todos devem avançar juntos. Terceira coisa, ter um padrão nacional. A gente precisa saber o que se deve ensinar e o que se deve aprender. Isso é básico. O professor pode voar além disso, mas ele tem que garantir, é o direito que os alunos aprendam aquilo no quinto ano, no sexto ano. Bom, e o quarto, educação integral. Quando eu falo em educação integral, eu não falo só cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação e expandir tempo, educação integral na perspectiva de cuidar da emoção, de protagonizar o jovem, de integrá-lo, de acolhê-lo, como aqui já foi dito. E aqui a gente vê que há uma desigualdade. Não vejam aqui ranqueamento, vejam que esse é um desafio de chegarmos a mudar esse quadro, fazendo isso junto, integrando. E, para fazer isso, gente, o Anísio Teixeira diz que ele faria 122 anos dia 12 de julho deste ano, se vivo estivesse. E eu tenho a honra de ter nascido no dia que Anísio Teixeira nasceu, no dia 12 de julho. E ele diz que o Brasil só vai vivenciar uma democracia plena quando preparar a máquina que prepara a democracia. Essa máquina, diz ele, é a escola pública. Na hora que a gente muda igualitariamente o cenário da educação, seguramente vem a justiça social, vem a justiça econômica, o país avança economicamente. É uma política pública estruturante. O fracasso escolar, já foi dito aqui, eu não vou me alongar, mas só para dizer que quase 28 milhões de matrículas em 2019. Perceberam que de 2019 eram 26 milhões? A gente perdeu aluno bastante nos últimos anos. Só no ensino fundamental, o abandono não é tão característico do ensino fundamental. Isso é mais característico do ensino médio, mas isso é uma outra fala. Mas só para a gente... Eu gosto de número porque por trás do número tem gente. Dois milhões são alunos reprovados no ensino fundamental e médio. Dois milhões é quase que... É duas vezes a população da capital São Luís, no Maranhão. Salvo engano, Fred é a população, Fred de Recife, quase a população de Recife. É muita gente. É como se sumisse do mapa, todo mundo reprovasse uma cidade inteira. 900 mil reprovações são nos anos finais do ensino fundamental. Aí sim é quase a população de São Luís. A taxa de abandono não é tão relevante, mas é a de reprovação. Até 2021, menos jovens abandonaram a escola até 14 anos. O abandono, olha, cai ao longo do tempo, desde 2010. Aí percebam, eu trouxe esse gráfico só para mostrar uma pequena inflexão em 2020, com a pandemia. O abandono aumentou também no ensino fundamental e muito gravemente no ensino médio, que eu não vou me ater aqui. E aí, já para finalizar, gente, eu cumpri meu tempo. Acabou de sinalizar aqui, zero, zero. Eu estou dentro do tempo. Extraordinário. Palmas está para mim que cumpri o tempo. e isso é desafiador para mim. Eu me desafiei, porque professor, eu sou uma professora visceralmente apaixonada por educação. Um dia eu conto essa história para vocês, porque a educação transformou a minha vida e é por isso que eu vejo ela como uma chave de mudança da realidade, porque ela transformou a minha própria. Mas vamos lá, como vencer tudo isso? Não tem fórmula, não é, professora Márcia? Não há fórmula. Mas há um esforço, a paixão, a vontade do coração e a integração. Eu acho que é todo mundo junto, vamos lá. Ninguém larga a mão de ninguém, como eu às vezes digo. E eu acho que dá certo. Monitorar os indicadores. Esse dado, gente, o Brasil avançou muito em avaliação. Eu acho que é um dos países do mundo que mais avançou. Mas não adianta ficar só olhando o dado e mostrando ele e sofrendo com ele, como eu sofro quando nós sofremos. A gente precisa encarar esse dado e dizer, está bom, e agora? Vou fazer o quê? Vamos avaliar e fazer as intervenções necessárias. Professor, fazer formação com foco naquilo que o aluno está precisando. Tornar o currículo vivo, dinâmico, próximo dos estudantes, conectado com o mundo dele, atividade diversificada, teatro, robótica, música. Estimular a sociabilidade, a empatia, o respeito, a tolerância, o acolhimento. O jovem, hoje, muito perdido, a criança, muito influenciada por mil coisas, ela precisa ser muito acolhida pela escola. Propor práticas pedagógicas diferenciadas, capazes de contemplar diferentes modos de inserção social, realizar o acompanhamento pedagógico constante, de forma individualizada e personalizada, cada um aprende de um jeito. E, por fim, contribuir para que os jovens se interessem pela escola, nela permaneçam e aprendam. Não só permaneçam na escola. O ensino fundamental conseguiu dar acesso, mas não conseguiu gerar uma permanência qualificada. E é esse o nosso desafio, que o aluno permaneça e aprenda. Para finalizar, que é o nosso desafio, meus contatos aí, vou botar a última para garantir que eu terminei. Para finalizar, a Bárbara fez uma frase, eu me lembrei agora de uma obra clássica que mostra um pouco da nossa América Latina, chamada das Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Ele diz, nas páginas iniciais, que a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Contra o que foi e pelo que foi, anuncia o que será. Eu não tenho dúvidas que esse público aqui, abnegado, dedicado, que veio para cá discutir, interagir, tem condições de anunciar uma nova história para a educação nos seus municípios. Muito obrigada. Obrigada, professora. Lindas palavras. Emocionante até. Bom, e para finalizar a nossa mesa, nós teremos agora a professora Maria Regina. Maria Regina, ela anda aí o Brasil todo em nome da Undime, sendo aí também consultora. Então, ela tem muito aí a nos ensinar, a colaborar com essa nossa temática. Professora Maria Regina dos Passos Pereira é pós-doutoranda pela Cátedra de Educação Básica da USP, doutora em Linguística Aplicada, mestre em Psicologia da Educação, MBA em Gestão Educacional, graduada em Biologia e Pedagogia, tem 36 anos de experiência em Educação Pública, atua na área pedagógica, na formação continuada de professores, gestores e equipes técnicas, coordenou a construção do Currículo Paulista para Educação Infantil, é diretora pedagógica da Conatus, consultora educacional e tem um canal no YouTube Diálogos Sustentáveis 2030. 2023-2030. Professora Maria Regina, seja muito bem-vinda e estamos aí ansiosos para ouvir as suas contribuições. Usa esse aqui, professora. Agora está. Boa noite. Vai ser rápido e indolor. Porque agora ninguém aguenta mais, elas já falaram tudo, sobrou pouquinho para mim, mas eu vou falar aqui. Bom, prazer estar com vocês aqui. Segundo ano que eu participo aqui do Fórum Nacional e é sempre muito bom falar para vocês. Essa responsabilidade, eu vou trazer o Ítalo Calvino aqui falando da leveza. O assunto é pesado, mas nós vamos trazer com leveza. E a leveza como um valor e não como um defeito. Então, elas já falaram praticamente tudo e o que eu trouxe aqui talvez vá juntando com o que vocês trouxeram. eu peguei algumas falas de professores e de algumas falas de alunos que eu retirei lá do filme Nunca Me Sonharam. Um filme não, um documentário, que vale muito a pena assistir. Então, eu peguei algumas falas de professores e uma está assim, a educação ficou pequena perto da criatividade que o aluno tem. Então, já sabemos que temos coisas a fazer. A sociedade se transformando e a escola querendo acompanhar, mas não consegue. parece ali o burro e a cenoura que você fica correndo, correndo e nunca alcança. Depois, os nossos jovens estão ficando fora de uma festa, que é a festa da humanidade no contexto contemporâneo. Então, a nossa responsabilidade só aumenta. E aí, fala de alguns alunos e eles vão dizendo assim, muitos dizem que a escola é dos alunos, mas a escola é dos governos. Depois, é um lugar onde você vai e fica praticamente trancado em uma sala e muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa está explicando. Então, uma escola fora de contexto. Somos uma escola de descendência militar. a gente aprende a decorar, a gente não aprende a aprender. Então, os alunos estão dizendo para nós aquilo que é preciso fazer em educação. Eu digo que o que elas apresentaram aqui são dados e se nós pudéssemos fazer uma metáfora aqui de um doente em um hospital, todo mundo já sabe, está com febre, pressão alta, o rim está parando, o coração está acelerado e encaminha para a UTI. A gente já sabe disso. E agora? A partir do diagnóstico, qual é a nossa responsabilidade? Com essa parte da educação básica que, às vezes, ela fica colocada de lado. A gente vai trabalhando a questão da alfabetização com muita força, até porque, se não tiver um investimento na educação infantil, no ensino fundamental, temos os problemas que temos hoje no ensino fundamental. E, para ainda ajudar o nosso trabalho, no sentido de colocar mais um pouquinho de responsabilidade, vocês viram que, dia 12 de julho, saiu a resolução, a resolução não, a lei, 14.407, acrescentando, no artigo 4 e artigo 22 da LDB, a responsabilidade pela alfabetização plena na educação básica. Então, temos aí mais uma responsabilidade para que nós possamos, de fato, fazer desse país um país que a educação é levada a sério. E aí fica uma pergunta para nós que somos aqui da educação pública. E o quanto é importante a gente entender os dados. Por exemplo, o censo de 2021 traz que, na educação básica brasileira, 82,6% são matrículas nas escolas públicas. 17,4% estão nas escolas particulares. Quem é que tem interesse que esse povo vire gente sabida? Que mude esse país? Quem é que tem interesse? A gente tem que lembrar a fala de Darcy Ribeiro de 1982, dizendo que não tínhamos nenhum problema na educação brasileira, mas a gente tem um projeto muito bem articulado para nada dar certo. Vocês sentem isso? Não é? Porque vem coisas mirabolantes e, às vezes, a gente não consegue executar. As condições são precárias, mas tem que dar resultado. Então, como é que nós vamos fazendo desse nosso trabalho um trabalho de resistência para que todo pobre, todo vulnerável tenha o direito de aprender e se desenvolver a partir do que é oferecido pela escola pública? Então, está aqui. Quais são os nossos desafios? As meninas já falaram. Escola desconectada com a vida, falta de conhecimento do que é e do que são as adolescências, porque eu não estou falando de uma única adolescência. O adolescente que está em uma classe privilegiada é muito diferente de um adolescente que está em uma classe sem privilégios nenhum. Não dá para comparar tudo o que ele tem com esse aluno que vem para a escola com fome, que vem para a escola com necessidades que são do nível psicológico e físico. E como é que a gente vai trabalhando isso na escola? E essa responsabilidade arrebenta na nossa mão. Depois, aqui, a formação docente desalinhada da atual realidade. A gente tem um problema sério. Já foi discutido aqui tudo isso. Nós estamos indo para casa amanhã sabendo de um monte de coisa. O diagnóstico está pronto. Vocês estão recebendo os exames com tudo o que tem para fazer. E agora? O que a gente faz quando chegar? Porque a pergunta é o que nós vamos fazer segunda-feira quando eu chegar na minha secretaria? Que gostoso ficar aqui sambinha à noite, MPB hoje, confraternização, sai para jantar com os amigos, mas aqui, o peso está nas costas. Segunda-feira, quando vocês chegarem, olha que tem coisa. Eu tenho acompanhado aí alguns secretários e assim, o telefone não para. O prefeito ali, e eu fico, meu Deus, deixa o coitado descansar um pouquinho, aproveitar das coisas aqui, mas não tem sossego. o trabalho insano esse ou brava gente brasileira que vocês são. Depois, desconhecimento do território no qual a escola está inserida. E aqui tem uma questão que eu coloquei, foco no PPP, porque se nós não tivermos agora um investimento no processo de organização, revisão dos PPPs a partir do currículo, a escola não tem como assegurar a entrada do currículo à luz da BNCC lá na sala de aula. Então, quem não começou a fazer revisão do PPP precisa fazer. Por que isso é importante? Porque nós vamos trazer para dentro da escola a comunidade. E não é fácil trazer comunidade para dentro da escola, não é fácil ouvir aluno. Porque a gente trata do aluno como se ele fosse um ser mudo, que não tem voz. e a gente ainda tem uma pretensão, que é assim, vamos dar voz aos alunos. Pretensão. Eles têm voz. A gente é que não para para ouvi-los, não faz aí uma roda de conversa, porque o que foi feito no documentário foi ouvir o que esses alunos estão dizendo. E tem coisa muito mais cabeluda. Depois, falta de escuta dos alunos, que é o que eu estou comentando. E aí a gente precisa entender qual é o caminho para essa qualidade. O que a gente precisa fazer? Eu preciso, de fato, melhorar o processo de formação dos nossos professores. Nós não vamos alavancar se não tiver um processo de formação tanto para professores quanto para gestores. Vocês já devem ter visto os dados do Censo de 2021. Tem um dado lá que chama muita atenção. E que ontem foi comentado aqui sobre a seleção de diretores. Nesse dado do Censo está dizendo que de cada dez diretores, só um tem formação para gestão. Vocês estão entendendo que foi um professor que virou um diretor do dia para a noite? Assim como acontece com um coordenador? Qual é o conhecimento que ele precisa ter para enfrentar uma gestão na escola? Como é que eu vou cobrar dos meus professores se os meus gestores não têm condição de acompanhar o trabalho do professor? E aí a gente vai direto para a questão legal, porque nós temos aqui a escola pública, eu sempre falo isso nos municípios que eu passo, que é assim, a escola pública não é casa da mãe Joana. Desculpa a expressão. A escola pública não é extensão da casa do professor, não é extensão daquilo que ele acredita, das crenças dele. A escola pública é regida por lei. Cada um precisa saber qual é o seu papel. A LDB é muito clara. Quem já passou comigo sabe que eu vivo falando sobre isso. Vocês que estão aqui, que estão nas secretarias de educação, têm um dever posto no artigo 11, que é supervisionar os seus estabelecimentos de ensino. É isso que vocês fazem. Para saber o quê? Se a política pública vigente está dentro da escola, na sala de aula ou não. E aí vocês vão pensar assim, o que os meus gestores fazem? Olhando para a aprendizagem, eles velam pela aprendizagem dos alunos. De que modo? Está dito assim, lá no artigo 12, velar pelo plano de trabalho de cada docente. Vocês estão entendendo que a responsabilidade que está lá na sala de aula, que o professor está trabalhando, é responsabilidade desse gestor? E o verbo que está designado para o nosso professor é zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, legalmente, nós estamos assegurados. E aí não dá para a gente ouvir nem professor, nem gestor, falar assim, a minha escola. Na minha escola eu faço desse jeito. Não. Na escola pública, que é regida por normas, por leis, decretos, resoluções, nós fazemos determinado trabalho. Qual é o nosso maior impasse hoje? Levar esse currículo novo para dentro da sala de aula. A professora Kátia, que está aqui, vive falando aí do mapa, de foco, tem aí recomposição da aprendizagem. e eu sempre digo assim, se o nosso professor não entendeu o que é um currículo por competência, ele não entende mapa de foco, ele não sabe priorizar. Então, o investimento na formação continuada do professor no seu local de trabalho é extremamente importante. porque, às vezes, a gente pensa que é chamar para uma palestra e não é. É essa formação paulatina que acontece dentro da escola que vai promover as mudanças. Vocês viram que eu coloquei aqui coisas que nós precisamos? Então, garantir a equidade, dar mais para quem tem menos. A gente precisa pensar sobre isso. Acreditar nas potencialidades dos discentes. Temos um problema sério no nosso país. A gente não acredita que o aluno é capaz. Então, toda vez que um professor, às vezes, prepara uma aula que está em uma altura aqui, ele diminui achando que o aluno não tem competência. E a gente precisa acreditar nesse aluno. Esse aluno é aluno de potência. Ele tem todas as condições para aprender. As estratégias, às vezes, é que não são aí, olha o meu tempo, adequadas. Depois, investir na formação contínua nos espaços escolares, responsabilizar legalmente, que é um pouco do que eu falei a respeito da LDB. E eu trago aqui a responsividade. E o que é responsividade? A partir dos dados que você tem na sua rede, você tem que pensar em estratégias para elevar os dados. Então, eu tenho, além de responsabilidade, responsividade. Ampliar repertório dos gestores, docentes e discentes. se eu não tenho diretores, se eu não tenho coordenadores, nem professores com repertório suficiente para poder tocar uma escola, você pode ter a melhor escola do mundo em prédio. E você não tem resultado. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Pelos lugares que eu tenho andado nesse Brasil, tem lugar que você vai que a escola está muito deteriorada e os alunos estão aprendendo. e tem lugar que a escola é linda, maravilhosa, com laboratório de tudo que vocês pensam, uma alimentação impecável e o resultado lá embaixo. A gente precisa buscar aí a justa medida. Depois, eu trouxe aqui um trecho do Paulo Freire que é vivemos em busca da plena realização da tarefa humana, a permanente transformação da realidade para a libertação dos homens. Isso é lá do Pedagogia do Oprimido. E eu trago isso para a gente pensar sobre isso aqui que eu coloquei. O que é que significa isso aqui? Princípio da insanidade ou inédito viável? O princípio da insanidade é achar que a gente vai conseguir chegar num lugar diferente, melhorar os dados fazendo a mesma coisa. Mais ou menos a gente faz isso na nossa vida. Eu quero emagrecer 10 quilos e continuo comendo que nem uma louca na hora do jantar e no ano do almoço. não vai emagrecer. Não é? A gente quer fazer coisa no campo dos milagres e escola não é para isso. Então, será que eu estou no princípio da insanidade ou estou pensando no inédito viável? Porque a gente já recebeu aqui. Os dados estão postos. O que é o inédito viável? É pensar naquilo que nós não fizemos ainda diante da situação que temos e promover coisas novas. Pensar fora da caixa. Pensar junto com os alunos. Ver o que eles têm para nos oferecer de solicitação. Porque eles estão dizendo assim, a escola é chata, eu não tenho vontade de ir para a escola, a escola não contempla a minha necessidade enquanto aluno vulnerável de uma classe desprivilegiada. Porque um aluno que tem todos os privilégios não precisa muito dessa escola. Ele vai. agora esse aluno que não tem é nesse espaço escola que ele precisa estar presente e que precisa ter assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí, olha, eu coloquei aqui embaixo, só para a gente ir fechando aqui, já está no final, nossa maior resistência é fazer com que os pobres e os vulneráveis aprendam a agir no mundo e promover as transformações necessárias para uma sociedade justa e pacífica. Se a gente conseguir fazer isso, gente, se nós conseguirmos ser essa resistência, que é dizer assim, apesar de tudo que está acontecendo, a gente está ensinando. Apesar de todas as faltas, o meu aluno vai sair da escola alfabetizado plenamente. Essa é a nossa maior resistência. O muro da lamentação não cabe para nós. E nem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não. É tempo de mudar, gente. Tudo que está posto é para que nada dê certo. Mas pela nossa resistência, já tem uma resistência posta aqui, que é vocês estarem aqui hoje. Terem aceitado o cargo de ser secretário, técnico de educação, isso já é resistência. porque uma pessoa em sã consciência não gostaria desse cargo. Não é verdade? Mas a gente vai lá e faz. Não é? Sem saber que era impossível, você foi lá e fez. Sem saber que era impossível, nós estamos fazendo. Nós estamos buscando resultados. E aqui, somos todos responsáveis pelas gerações futuras, gente. Todos nós. precisamos de ter uma casa, um planeta para essas gerações. O tempo oportuno é agora. Trabalhemos juntos. E aqui, eu vou trazer uma frasezinha lá da década de 80, os mais jovenzinhos talvez não lembrem, que é a música do Ivan Lins. Tem uma música que ele fala assim, só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Não pode ter no nosso meio nenhum Pilatos. Não pode. A gente não vai lá. Não dá certo, não. Ah, vai estar sempre desse jeito. Não. Não. A gente não vai lavar as mãos. Nós vamos mergulhar nessa educação pública que tem como direito assegurado que essas crianças aprendam e se desenvolvam. Esse é o nosso trabalho. se isso não for o nosso local de chegada, a nossa vinda para cá ela é em vão. E vocês não vieram para cá só para a gente poder cantar um pouquinho à noite, comer comidinha gostosa, visitar estande. Muito pelo contrário. Vocês vieram se abastecer aqui para poder chegar lá e propormos danças. Tá bom? Meu, muito obrigada. Fico aqui, agradeço as minhas colegas de trabalho e que a gente possa se reencontrar aí pela vida fora. Muito obrigada, professora Maria Regina. As palavras da Maria Regina são sempre muito bem-vindas, trazem muitas reflexões e provocações. Nós já estamos com o nosso tempo ultra-estourado, mas nós vamos permitir a integração de vocês. Nós vamos autorizar três perguntinhas. Alguém tem pergunta? Nós vamos ter que ser bem rápido ou nós já podemos dar sequência aí na próxima mesa. Eu acho que a gente vive, eu acho que a gente pode dar sequência, então. Alguém tem pergunta? Tem uma pergunta aqui. Microfone, cadê o microfone? Maria Regina? Ah, ele pegou o outro. Oi, são dez. Boa tarde a todos. Eu gostei da insanidade. Eu sou professor, 27 anos, estou os últimos seis anos como dirigente municipal e não ia abrir uma pergunta, mas é demonstrar um pouco que essa insanidade ela dá resultado. Em 2012, eu fui, por questão política, deslocado para uma escola de zona rural. Acharam que estavam me punindo, me colocando numa escola que estava escola de palha, disseram assim, vou punir o professor. E quando eu cheguei na escola, percebi uma realidade totalmente assustadora. Nós estamos aqui falando de anos finais e lá tinha alunos do ensino médio, alunos no primeiro ano que liam silabando. E aí pensei, o que fazer? E aí nós partimos para a insanidade. Como recuperar? Como fazer com que os direitos fossem garantidos? Nós criamos um projeto em 2000, iniciamos em 2012 e aqui eu ouvi muita gente falar do formar para a vida. E lá o formar para a vida, para nós, é garantir direitos e nós fomos bem além. Então, em 2012, nós começamos o projeto, quando foi em 2016, os alunos que não sabiam ler, nós alcançamos 100% de aprovação em vestibulares na região. Todos os alunos foram aprovados nos vestibulares. Virou um documentário, nós construímos um livro sobre essa prática, que é a da pedagogia do erro, baseado na Escola da Ponte, no método comum. Então, o que eu queria dizer para os colegas é que viver um pouco essa insanidade é viver realidade. Nós não podemos encarar uma dificuldade como algo que não pode ser transponível. Sim, nós somos sonhadores, aqui todos estão aqui porque sonham. no dia que você não sonhar, você pode encostar a sua botina, largar e dizer, olha, eu morri para a vida. Nós dizemos de sonho. Agradeço, não é uma pergunta, é somente uma colaboração. Se alguém quiser conhecer um pouquinho do nosso projeto, lá no YouTube tem um documentário, é só você colocar alunos da Escola Rural de Guaraí 100% de aprovação. Também tem um canal do YouTube que fala de matemática, então é só você colocar lá alunos aprovados 100% escolas rurais de Guaraí. E o nosso livro, infelizmente, não alcançamos patrocinador. Então nós vamos divulgar o nosso livro gratuito, também via internet, mostrando um pouquinho de como nós fizemos. E aí eu fui para a secretaria e hoje nós estamos aplicando essa metodologia nas escolas municipais de Guaraí. então agradeço o momento e parabenizo pelo trabalho. Então eu quero viver sempre essa insanidade, mas dentro da realidade. Obrigado. Parabéns, professor. E aquilo que a professora Maria Regina trouxe, que é a questão da potência. Nós devemos e temos que acreditar na capacidade dos nossos alunos da escola pública. Bom, eu acho que nós podemos encerrar, então. Tem uma pergunta? Mais uma? Pode vir fazer rapidinho. Só precisamos estar atentos ao tempo. Pedi para ser breve, por favor. Mas vou ser muito breve mesmo. Primeiro, agradecer a presença de mais uma maranhense, Leuzinete. Dizer para ela que esse dado não se preocupa. Jean Jacques, o Sou, dizer que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Hobbes dizer que o homem no seu estado de natureza é lobo do próprio homem. me parece que nas séries iniciais, enquanto a criança está em terra e idade, que tem total domínio dos seus pais, consegue caminhar normalmente. Mas depois que ele começa a ver uma realidade alheia que é adolescente, me parece que isso ele entra por outros caminhos, um desafio nosso. E aí eu queria perguntar para o nome da professora, a nossa última expositora, que todo mundo aplaudiu, eu gostei demais da fala dela. Professora, como é seu nome? Maria Regina. Queria, para terminar, agradecer a sua exposição e me reportar a todos os dirigentes municipais de educação, citando uma pequena poesia da nossa terra, que eu acho que tem muito a ver com o nosso fazer. E o Gonçalves Dias dizia, filhinhos, não chores, não chores, não chores, porque a vida é um combate que aos fracos abate, aos fortes e bravos, só pode exaltar. Eu tenho certeza que nós não fugiremos da luta. Essa luta é nossa e nós faremos desse país um país ainda muito mais lindo. Muito obrigado pelas belas exposições aqui feitas. Forte abraço a todos. Muito bem. Bom, nós não temos perguntas e só reflexões e validações de tudo o que as nossas palestrantes apresentaram aqui. Então, quero agradecer muito a Bárbara, agradecer a professora Luiz Inete e também a professora Maria Regina, pela belíssima exposição. As palavras aqui, resumindo tudo o que nós falamos nesse painel, nessa mesa, eu acho que uma das palavras mais fortes foi a questão do desafio. Os desafios são enormes, mas eu também acredito. Se cada um de nós que estamos aqui acreditamos na educação, nós conseguimos vencer uma pandemia com a escola pública fechada, com todos os desafios da não tecnologia na escola pública, estamos retomando e nós acreditamos que é possível. Eu sou filha da escola pública, cheguei onde cheguei devido à escola pública, graças à escola pública, e eu tenho certeza que muitos dos nossos estudantes só têm a escola pública e nós estamos fazendo é por eles. Então, quero agradecer e encerrar aqui com uma frase de Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem, não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir a discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Então, nós estamos aqui num ato de amor, um ato de coragem. Muito obrigada a todos vocês e agora eu convido as nossas queridas palestrantes para receberem o certificado de participação.